Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies e Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquilo que vocês querem falar. Como subir de nível rápido no Fortnite, principalmente nessa temporada 8 que a gente tá agora. Olha, e tem um jeito, fica esperto que eu vou falar pra vocês, uma maneira de upar no jogo que eu acho que a Epic vai nerfar, porque tá ridículo de upar. Fácil demais! Vocês já devem ter percebido que o sistema de quests da Epic mudou bastante, não é mais igual o da temporada passada. Na verdade eles sempre vão mudando, mas fica um pouco parecido com a da temporada anterior, só que dessa vez eles mudaram bastante. Então os desafios, né, que são as quests, eu falo quests, às vezes eu falo desafio, estão diferentes agora. No caso, se você vier aqui no seu próprio lobby e clicar em tarefas, você tem isso aqui agora que é o mural diário e o mural semanal. E você tem esses negócios aqui que são os cards que ficam aqui do lado. Se vocês verem aqui, eu já fiz todos os meus cards, tem apenas esses dois aqui que eu não fiz ainda, porque você precisa daquele portal, aquele local lá que tem aqueles monstros. Só que aquele que é uma missão, você chega e abre um portal pra você, você faz aquele negócio todo ali e depois o portal se fecha porque você ganhou aquela missão. É tipo um desafio que tem ali dentro, então é concluir ele, não consigo fazer ainda porque a Epic removeu. Dá pra ver aqui no meu lobby aqui, ó, desabilitado. Anomalia do Cubiverso. Então é exatamente esse local que não dá pra fazer agora. Eu já vou falar exatamente como é que funcionam os cartões e tudo. Como eu fiz e como eu vou fazer durante essa temporada. Mas a primeira coisa que muita gente tá me perguntando é Patriota, a XP do Criativo tá funcionando? Sim, a XP do Criativo tá funcionando. E eu tô usando ela desde o primeiro dia que a temporada começou. Pra vocês terem uma ideia, o Patri Noel, que é a minha segunda conta, eu tenho uma outra conta que eu vou fazendo uns testes nela. Eu tô deixando ele no Criativo todo dia. Ele tá no nível 8, com metade da barra já. E eu não joguei nada nele, eu só abri, deixei no Criativo e depois saí. Se você não sabe como é que funciona esse negócio do Criativo, eu vou te explicar agora. Presta atenção, isso daqui é bom pra caramba pra quem não tem muito tempo de jogar. Se você jogar qualquer modo Criativo, a cada 15 minutos você ganha 25 mil de XP. E você consegue ganhar 5 vezes isso. Então você ganha 25, 25, 25, 25, 25. Você ganha 125 no total. Depois disso você não ganha mais XP ali no Criativo. Não é só XP bônus por tá jogando ele. Então se você quiser entrar no modo Criativo, agora tá um pouco diferente. Você clica aqui em alterar. Eu recomendo que você desça aqui embaixo e vá na parte da Epic. Tem uma parte Epic. Eu já tinha passado direto já aqui ó, da Epic. E aqui você consegue achar, tem Equipe Tumulto, Impostores, Modo Criativo, Laboratório, Festa Royale. Tem lá em cima também, às vezes fica aqui em cima. Tem aqui, Mais Populares. Então o modo Criativo tá popular agora que eu acho que tá todo mundo fazendo isso. Só que ele pode sair dali de cima. Então lá embaixo você acha 100% ali porque é da Epic. Você clica em jogar, você vai entrar dentro da partida. Entrando dentro da partida você vai ter essa tela aqui que tem um monte de coisa pra você selecionar. E o que você vai fazer? Nada. Você não precisa literalmente fazer nada. Você vai tomar banho, você vai trabalhar, você vai estudar. Você vai fazer o que você quiser. Eu normalmente eu acordo e coloco aqui. Ou então antes de dormir, se eu não coloquei de manhã, eu coloco aqui rapidinho. Termino de fazer as coisas, programar vídeo, etc. E aí depois eu desligo. Deixa 1h15 aqui, parado. Do nada você vai ver tua barra. Cada 15 minutos você vai ver essa barra ali embaixo. A minha tá ali no level 140 com duas barras e um pouquinho. Ela faz assim ó, puf, dá um pulo. 25 mil. Esse foi o grande segredo da temporada passada pra mim. Eu usei isso, eu upei rápido demais. A minha segunda conta pegou XP rápido demais também. Agora voltando a falar dos outros modos aqui. O modo que as pessoas mais utilizavam de todos era o modo tumulto. Temporada passada a Epic meio que arrebentou com o modo tumulto. Eles cagaram o modo tumulto todo. A tempestade tá fechando muito rápido. Você leva dano de 2 já, tiques, logo em seguida. Assim que a tempestade fecha, já começa a tomar 2, 2, 2, 2, 2. Ele não tá tão bom quanto ele era antes. Ainda tem um detalhe. E quando você pega umas quests, você fica com esse negócio aqui ó, mural diário. E você tem essas quests que estão aqui. Que são as tarefas de grupo ou tarefas minhas tarefas. Que no caso aqui como eu não tô ninguém, só são minhas tarefas. Quando você troca pro modo tumulto. Eu troquei pro modo tumulto aqui. E eu vim aqui ó, simplesmente mudou as minhas tarefas. Agora tem essas tarefas aqui e elas dão barra. As outras também davam barra. Só que completando aquelas outras, você consegue finalizar aqueles cards que eu já vou falar sobre eles. E muita gente acha que por as quests terem sumido daqui, você não consegue fazer as quests no modo tumulto. Sim, você consegue fazer as quests lá no modo tumulto. Só que você não consegue ficar vendo quais quests você tem pra fazer. Ou seja, ficou pior ainda de se fazer quests no modo tumulto. Mas você ainda consegue fazer. Ainda é um dos melhores métodos pra ficar abrindo baú. Você cai num lugar afastado, mesmo dentro do gás. Fica catando todos os baús e pegando cura que vem. Você consegue se manter dentro do gás. Então ainda é bom se você quiser ficar abrindo baú dentro dele. E fazendo alguma quest ou outra que você já saiba já qual quest você tem que fazer. Mas eu, sinceramente, não tenho feito muita coisa no modo tumulto. Eu, na verdade, já não fazia muito. Eu faço com vocês em partidas normais. Mas no Pátria e Noel, eu entrava no modo tumulto e fazia também. Só que não tô fazendo isso. Tô fazendo em partidas normais mesmo. E agora com esse nerf aqui das quests, eu com certeza vou fazer do modo normal. Eu não sei porque que a Epic fez isso. Eu não sei se eles vão modificar de novo. Agora, voltando pro modo normal. Tô com as quests normais aqui. Eu queria falar pra vocês a respeito desses cards aqui. Que tá uma confusão pra muita gente. Se vocês olharem aqui, a gente tem a quest diária. Que é essa parte verde. No meu caso aqui, era concluir tarefas da Pit Stop. Concluir tarefas, qualquer uma. E essa daqui de concluir tarefas, se você fizer o modo do criativo. Deixar parada ali 1h15, que são 5. Você consegue completar ela. Bizarro. Eu fiz ela só ficando parada ali. E essa outra aqui é concluir tarefas de nível épico ou melhor. Essas daqui são as diárias. A semanal que tá aqui é essa daqui, ó. Concluir um moral diário. Fique entre os 10 melhores jogando com amigos. Ou então gastar barras. Essas 3 aqui pra fazer. Eu não consigo ver a XP aqui. A XP não era tão alta. Eu não lembro se era tão alta assim. As daqui eram 17 mil, eu acho. Aqui se bobear era 30. Eu não tô lembrando agora. E no caso, essas daqui são conectadas com esses cards. Concluir um moral diário é fazer umazinha dessa aqui. Concluir uma dessa. Então no caso, conclua tarefas da Pit Stop. A Pit Stop é um desses cards aqui. É essa aqui, ó. Ela se chama Pit Stop. Você tem que entrar numa partida. Falar com o NPC. Aí ele libera a quest pra você. E essa quest, ela vai ficar aqui embaixo. Você consegue ter até 5 simultâneas. Então no caso, eu tenho uma da Pit Stop. Que é essa boneca daqui. Eu tenho uma da Torin. Tenho uma do Jones e Sombrio. E tenho uma aqui dessa torradeira aqui. Que eu esqueci o nome. Todos esses são NPCs aqui, ó. Torin tá aqui. Jones e Sombrio tá aqui. A torradeira tá aqui. E a gente tem a Pit Stop. Você pode não saber. Ah, Pátria. Tudo bem. Eu não sei onde é que estão esses desses NPCs aí. É bem simples. Quando eu coloco o mouse aqui em cima, ele fala aqui, ó. Marcar local no mapa. Eu clico, escuto o barulhinho dele ativando pra mim. Clico no mapa e tá marcado aqui em cima, ó. Ela fica bem aqui. Se você quiser ver outro NPC aqui. Vamos no Chimpansky. Cliquei no Chimpansky. Fui no mapa. Tá marcado. Ele tá aqui embaixo. Então a app que já te fala aonde estão todos os NPCs. Você não precisa ficar se matando pra procurar eles. O negócio é você saber qual que você quer fazer. Você quer juntar cinco. Junta cinco. Completa eles. Junta mais cinco ali. Completa eles. E você consegue fazer todas as quests de um NPC só de uma vez só. Você não precisa ficar voltando no lobby pra fazer de novo. A primeira quest da Pit Stop é você abastecer um carro. Então você entra na partida lá. Abastece um carro. 20 litros. Eu acho que tem que pôr. Eu não sei quanto é que é. É 10 segundos abastecendo. Você encheu. Pum. Vai concluir tua quest e você já vai receber uma outra. Aí você já recebe a segunda. A segunda é andar 500 metros com o carro. Você já pega o carro que você abasteceu e anda 500 metros. Completa. Vai pra terceira. E assim vai indo. Isso na mesma partida que você conseguir fazer. Nas nossas partidas isso é um pouco complicado. Porque eu tenho que ficar tretando com um monte de gente o tempo inteiro. Então é assim que tá funcionando os cards. Tem muita gente que me tá me perguntando. Pátria, mas vamos receber mais? Olha, tá aqui ó. Mais murais em breve. Eu não sei se vai vir toda semana. Tipo, dois, três murais novos. Junto com a semanal. Que essa daqui vai mudar, acredito que toda quinta-feira. Então eu acho que vai trocar. E agora a verdinha ela troca todo dia. Ainda existe aquele negócio da sua barra ficar dourada. Então se você por um acaso não jogou num dia. A XP que você deixou de ganhar aqui. Tipo, 17 mil mais 17 mil mais 17 mil. Ela vai pra sua barra. A sua barra ao invés de ficar roxa ela fica dourada. Quando ela tá dourada ela tá tunada. Ela tá com boost. Você vai ganhar mais experiência. Por tarefas ou por qualquer coisa que você faça no jogo. Assistência, eliminação, abrir no baú. Qualquer coisa. Pegando repolho do chão. Você ao invés de ganhar 50 de XP. Você ganha 300. Até você conseguir tirar a tua barra dourada toda. E aí volta a XP normal. Ao invés de ganhar 300 por abrir cada baú. Você vai ganhar 100. E você consegue acumular, se eu não me engano. Dois dias de moral diário. Então o que dá pra fazer? Você joga num dia. Fica dois dias sem jogar. No terceiro você entra e joga de novo. Só pra você não perder essa XP diária. Se você quiser fazer dessa maneira. Que é o método que eu faço no Pátria e Noel. Eu jogo um dia. Fico dois dias sem jogar. Entro de novo. Entro na partida. Abro o máximo de baú que eu conseguir. Faço as quests que dá pra fazer. Terminou minha barra dourada. Eu saio. Depois de novo. Mais dois dias. Eu vou lá e faço todas as quests semanais. Elimino a minha barra dourada de novo. E saio. Eu cheguei a ficar até três dias sem jogar. Ao invés de ficar dois dias. Eu fiquei três e jogava a cada quatro dias. Então jogava num dia. Ficava três sem jogar. E jogava no quarto. Eu tava fazendo mais assim com o Pátria e Noel. E cheguei no level 200 mole. Porque eu tava usando o método do criativo. Que eu falei pra vocês agora no início do vídeo. Uma coisa que a Epic mudou. Que eu achei esquisito. Essas quests aqui. Você consegue repetir elas. Você volta lá no NPC. Você concluiu as do Jones. E você volta lá no Jones. Porque você não tem mais esse card pra fazer. Você só pega barra de ouro, cara. Isso tá esquisito. Eu acostumei. Tendo umas questinhas extras. Ganhando mil, 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 mil. Toda vez que eu fazia essas quests. Ficaria bem fácil de fazer logo cinco mil de uma vez. Então eu acho que é por isso que a Epic tirou. Eu não tenho certeza. Então tá dando uma sensação de que tá estranho, sabe? Que você deixa de ganhar alguma coisa. Faz uma diferença. Mas não é uma diferença tão absurda assim. Dá uma diferença. Lógico. Se você tava sempre fazendo aquelas quests extras. No caso eram as quests diárias. As verdinhas. Que você conseguia ficar repetindo. Você vai sentir um pouco de diferença. Nada que vai te impedir de conseguir pegar o level 200. Se você quiser chegar no 200. O 100. Pode ficar tranquilo que você vai pegar o 100 fácil, fácil, fácil. Já tem gente. Que só fazendo as quests. Conseguiu pegar tipo o level 30 já. Primeira semana de jogo. Level 30. 35. Tem gente que tá um pouco mais. Até porque jogou bastante. Mas eu acho que a pessoa que não jogou quase nada. Fez só as quests do moral todo. Pega o 30. Eu acho que pega o 30 tranquilamente. Eu sei que depois do level 20 começa a ficar um pouquinho mais difícil de upar até o 100. No 100 fica um pouquinho mais fácil. Do 100 é o 120. Bom, então eu acho que todo mundo já entendeu. A forma mais tranquila de se upar normal ainda continua sendo do jeito que a gente fez na temporada passada. A cada quantos dias você quiser, entra. Faz a barra dourada. Faz a quest diária. Sempre tenha certeza de fazer os cards todos. E também fazer as semanais. Se você fizer só isso, eu te garanto que você vai chegar no nível 100 mole. E eu acredito que chegue no 200 também com tranquilidade. Se você quiser ter certeza e upar mais rápido ainda, você usa o método do Criativa. E é moleza. Bom, e o método secreto mais difícil, insano, insanidade, XP pra tudo que é lado, que você não sabe o que tá acontecendo. Vocês que me acompanham há bastante tempo já sabem. Vocês que assistem as minhas lives estão ligados no que eu tô falando. Modo Impostor. Entra aqui na direita, ali embaixo. Vai lá embaixo onde tá a Epic. Modo Impostor que tá aqui. Seleciona ele. Meu irmão, esse modo é a parada mais absurda que tem de XP. A gente teve o modo do avião, que era sinistro. Ganhava 7 mil de XP mais ou menos a cada 6 minutos, 5 minutos jogando partida. Teve o modo do táxi, que a cada 6, 7 minutos, 8, ganhava uns 10, 12 mil de XP. 10, vai. Eu não lembro agora de cabeça. Que era, tipo, o melhor método depois de vir do avião. E agora a gente tem um Impostor com uma diferença um pouco pequena. Você consegue ganhar até, tipo, 35 mil, 40 mil de XP. Jogando uma, uma partida de modo Impostor. Se vocês olharem ali, pra eu subir de nível do 140 pro 141, eu preciso de 45 mil de XP. Basicamente, uma partida ultra mega bem jogada, eu consigo isso. Mas uma partida que eu jogo mal de modo Impostor, jogando de agente, eu consigo pegar aí 15 mil, 17 mil, 20 mil de XP. Então, é absurdo. Se você não sabe o que é o modo Impostor, é aquele modo que você simplesmente joga, tipo, um Among Us. Em que tem dois Impostores e acho que oito pessoas que são inocentes, são os agentes. É surreal, galera. Sério, é surreal. Isso é, caso você queira rushar o teu nível que nem um louco, você quer subir de nível o mais rápido possível. Você pode usar isso, fazer o modo Impostores. E tem gente que tá fazendo o modo Impostor já que nem louco. Tava falando com vocês ontem na minha live e já tinha gente level 45, tá ligado? É que é um absurdo, 45, 47, chegando no 50. É surreal. E tem um detalhe, tem o pulo do gato. Você consegue jogar só com os seus amigos. Eu não tô zoando. Eu fiz o teste agora. Entrou eu e mais três pessoas no modo Impostores. Tá até privado aqui. A gente entrou só uns quatro. Então você consegue trocar aqui embaixo de público pra privado. Entramos na partida, só tem um Impostor. Porque são só quatro pessoas. Então são três inocentes e um é o Impostor. O Impostor ficou parado. A gente saiu correndo fazendo o desafio que nem louco. Eu consegui fazer sete desafios, eu acho. E depois a gente deixou o Impostor eliminar as pessoas. Eu fiz 20 mil ou 21 mil e 700. Tá aqui do lado. Vocês estão vendo a foto aqui. É um absurdo, mano. É um absurdo isso daí. E a partida durou... Cara, eu acho que durou, sei lá, quatro minutos? Três minutos? Foi algo assim. Eu fiz 20 mil de XP. Porque eu fiz bastante quest. Eu acho que eu consegui fazer sete. Vocês conseguem ver na foto ali. Eu não tô lembrando agora. É surreal isso, cara. Porque a gente sai, termina, entra em outra. Sai, termina, entra em outra. Isso daí é pra quem quer ruxar. Você quer ruxar o teu nível? Você faz isso sem parar? GG. Eu não sei quando é que é a época que vai tirar o modo Impostores. E se é que eles vão tirar esse modo algum dia. Mas é surreal a XP que você consegue fazer nesse modo. Mas, mais uma vez, isso é se você quiser ruxar demais o seu nível. Fazendo isso daí, cara, eu não duvido de em uma semana você estar no nível 100. Se bobear, até menos do que isso, cara. Porque é rápido demais. Demais, mano. É absurdo. Eu nunca vi XP assim, cara. Eu ontem joguei uma partida que demorou muito pra ela acabar. Porque, pra variar, tinha gente, né? O problema do modo Impostor é que entra gente em grupo. E aí os caras ficam se comunicando. Eles dão uma vacalhada na partida. Então, o Impostor era amigo do cara que tava de agente comigo. Então, sobrou eu e o cara. E o Impostor. E aí o cara não queria tirar o Impostor. E o Impostor não queria eliminar a gente. Aí eu falei, então tá bom, vou ficar fazendo quest. A gente ficou fazendo quest até chegar a 90%. Aí o cara me eliminou. E aí eu fiz essa XP que tá aí na tela de vocês, mano. Sim, eu fiz isso em uma partida. Deve ter durado, sei lá, mano. Eu não sei, 10 minutos por aí. É absurdo, galera. Absurdo o modo Impostores. Mas isso daí é pra realmente quem quer fazer uma loucura e sair pegando nível. Ah, pô, eu quero papagaraca logo agora. Cara, faz o modo Impostores. Você consegue fechar um grupo com 4, 5, 6 pessoas. Quanto mais gente tiver, melhor. Os Impostores não eliminam ninguém. Deixa todo mundo fazendo. Quem pegar o Impostor se deu mal, basicamente. Mas se chegar a 90%, deixa pelo menos os Impostores levarem ali uma galera. Você ganha XP por ficar dentro da partida. Quanto mais tempo durar a partida, mais XP você ganha. E por concluir tarefas e por eliminar pessoas. Eliminar pessoas é muito limitado. Então o ideal é você deixar todo mundo fazer quest o máximo que der. Depois você elimina. Isso se você for fazendo uma lobby privada. A partida aberta aí é fair game. É jogo pra todo mundo jogar ali do jeito que der. Mas o que eu digo pra vocês. Você que tá sem tempo de jogar. Você que tá cansado de jogar. Você que não quer jogar muito. Você que tá meio enjoado de jogar Fortnite. Faça o criativo. Uma hora e 15 por dia. Joga duas vezes por semana. Dá um espaço de três dias, né? Então jogou. Três dias. Jogou de novo. Numa dessas duas aqui, você faz as quests semanais. E tenta fazer o máximo de card que você consegue. Eu te garanto que você vai chegar no nível 100 aí, cara. Olha, em um mês. Um mês você deve pegar o nível 100. Isso se você fizer só isso. Se você jogar mais, você vai pegar mais rápido ainda. E se você fizer o modo impostor, você já pegou o 100. O 100 é importante. E por que eu martelo tanto no 100? O 100 você consegue o seu passe de volta. Você compra o passe de batalha. Esse passe aqui que tem aqui. Por 950 V-Bucks. Você chegou no nível 100. Você ganha 1.500 V-Bucks de volta. Então você pagou o seu passe e ganhou em retorno. Você já tem o passe da temporada que vem. E mais 550 V-Bucks. E por aí vai indo. É o ciclo. É o ciclo que não acaba nunca. Então pega o nível 100. Eu não canso de falar isso pra vocês. Pega o 100. E o máximo que você precisa pegar é o nível 200 nessa temporada. Pra liberar as recompensas extras. Eu ainda não liberei elas. Eu consigo pegar duas já. E já liberaria essa daqui pra gente ver como é que é. Eu vou fazer isso depois. Tenho 200 pontinhos aqui. Muita gente ainda tá na dúvida em relação às tintas. Pra pegar essas tintas aqui. Elas estão no mapa. Eu uso o site fortnite.gg. Tem a localização de todas elas. Eu vou falar melhor no vídeo que a gente fizer desse peixotum aqui. Eu explico com mais detalhes. Pra não ficar... Esse vídeo já tá um pouco longo. E esses caras aqui. Você consegue comprar eles usando essas tintinhas aqui. A gente chama de gotinha. Essas gotinhas aqui. Eu já liberei a maioria deles. Se você olhar aqui. Eu já tenho praticamente todos. Tá faltando só essa. E essa daqui. Que vai me custar 10 mais 10. Eu preciso pegar mais 16. E eu libero todos esses caras aqui. Isso daqui é uma coleção. Essa skin tá fantástica. Eu recomendo que todo mundo pegue. Eu falo melhor com vocês no vídeo do peixotum. Que deve sair amanhã. Como vídeo bônus. Bom. Eu acho que eu cobri tudo. O método mais fácil ainda continua sendo o método da temporada passada. O mais confortável pras pessoas que não tem tempo de jogar. E você vai conseguir pegar o nível 200. Se você fizer isso. Você pega o nível 200. Eu não tô zoando. O nível 200 em um mês e meio. Eu acho que menos do que isso. Eu tô achando que eu falei um mês pro nível 100. Eu exagerei. É menos pro nível 100. Três semanas. Três semanas e meia. E o modo impostores é roubado. É roubado demais. Ladies and gentlemen. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se ficou alguma dúvida. Deixa aí embaixo nos comentários. Que eu falo com vocês em algum outro vídeo também. Obrigado a todo mundo pelo carinho. Mais uma vez. Thank you very much. Eu estou adorando ver essas coisas novas nessa temporada. Por mais que esteja diferente. A gente esteja um pouco perdido aqui agora. Eu acho muito bom a Epic fazer essas mudanças. Pra gente ter aquele ar de novidade. Por mais que não seja tão bom quanto já foi há três temporadas atrás. O método de upar. É uma maneira diferente da gente fazer as coisas. Uma coisinha diferente. Eu adorei essa skin do Peixotun. Eu adorei. Eu estou achando que ela está sendo a melhor skin desse passe pra mim. E era uma das que eu falei. Tipo. Ela é legal. Mas ela não é tanta assim. A Charlotte ela é insana. Só que o Peixotun está divertido demais. Estou ansioso pra fazer o vídeo com vocês dele. Thank you very much. Não se esqueça de deixar aquele like se você gostou do vídeo. Upa pro nível 100. Se inscreve no canal. Se não é inscrito. Não perder nenhum vídeo. E a gente se vê hoje. Hoje à noite. Seis horas. A gente tem um vídeo bônus. Com mais uma skin do passe de batalha completa. Pra vocês verem como ela está. Valeu. Para.